Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Valdeque. Deputada Marta Rocha, deputada Luiz Paulo, nossa sempre deputada Graça Matos, assessoras e assessores, nosso Mauro Osório e subtenente Bernardo. Está frio aí, sub? Subtenente. Como é que ele fica feliz? Falar o nome dele aqui na televisão, ele fica vivo. Está frio, meu presidente. Aí. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência. Está aberto o som, sub. Em discussão única, projeto de lei 633722, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro à torcida do clube de regata Vasco da Gama. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, justiça e esportes, lazer e de cultura. Para emitir parecer, pela comissão de Constituição e justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, sabe bem, vossa excelência, que é meu corre-legionário, que eu pertenço à nação rubro-negra. Nós outros. Sim, eu já falei. Mas é com imenso prazer, em homenagem à deputada Marta Rocha, que vamos relatar o projeto de lei 633722, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro à torcida do clube de regatas Vasco da Gama, torcida vascaína. Meu parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade com emenda, apenas uma emenda modificativa ao artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Simples assim, senhor presidente. Pela Comissão de Esportes, designo o deputado Luiz Paulo, relator. Senhor presidente, alertando à vossa excelência, que ontem foi Flamengo 1, São Paulo 0. O jogo começou às 21h45. Estamos na final da Taça Libertadores das Américas. Estamos na final da Copa Brasil. E, para bem do Estado do Rio de Janeiro, espero que hoje o Corinthians perca para o Fluminense, para fazermos a final da Taça do Brasil com o Fluminense. Assim, pois, senhor presidente, evidencia-se que eu gosto de futebol. em se tratando do Vasco da Gama, o nosso eterno vice, o meu parecer é favorável no mérito. Concluindo por substitutivo. Não teve emenda, senhor presidente. Então, vamos dar substitutivo, fora o final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Cultura, deputado Valdeck. Bom, presidente, com as minhas saudações alvinegras, o parecer acompanha o substitutivo da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não há pena quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Presidente, ao final, declaração de voto. Por favor. Em tramitação ordinária, em seguida discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de Lei 6080A, de 22, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre atualização salarial dos servidores inativos e pensionistas com direito à paridade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Deputado Carlos Macedo, seja bem-vindo. Boa tarde. Segunda discussão, redação do vencido, projeto de Lei 726A, de 19, de autoria do deputado Samuel Malafaia e Valdéia Carneiro, que criam o programa de estágio na rede pública de educação para estudantes de licenciatura de instituições estaduais de ensino superior, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda. Vê de quem é a emenda. Presidente, não dá para tirar essa emenda, não? Vamos ver agora aqui. É do deputado estadual, coronel Salema. Coronel Salema. Vou fazer o seguinte, como ele não está aqui visualmente na área, eu vou, com autorização do plenário, vou antecipar a pauta, vou adiantar e volto nela. Mas, pela ordem, presidente, olha só. Ontem, um projeto importante saiu de pauta, com duas emendas do coronel Salema, que estava aqui no gabinete. Hoje ele já me discou. E ele se colocou à disposição de que isso sempre acontecesse. Então, se se telefonar para ele, talvez possa ser resolvido. Então, com autorização do plenário, eu avanço na pauta e volto a discutir o projeto de lei 726A de 19. Anuncio. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Paulo. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei 487821, de autoria do deputado e enfermeira Rejane, que cria o programa ambulatorial de saúde mental pós-Covid no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Justiça, pela condicionalidade de saúde, favorável de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com emendas. Relatores do deputado Rodrigo Amorim, Marta Rocha e Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Em discussão, única, projeto de resolução 1421A, 1421, de 22, de autoria do deputado Léo Vieira, que concede medalha geradente, respectivo diploma ao senhor Rubem Vieira de Souza, prefeito do município de Itaguaí, do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator do deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Com abstenção do deputado Luiz Paulo Valdeck e Marta Rocha. Mink, e ele é o Marco Coelho. Projeto de resolução 1425, de 22, hoje, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Wander Aloysio Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1399, de 22, de autoria do deputado André Ceciliano. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Paulo Victor Lima Carlos. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Presidente, eu queria com a autoria. É possível? É possível. Obrigada. Com a autoria, deputada Marta Rocha, no 1399. Gargantilha. Gargantilha. Então, um 399, de 22, com a autoria da deputada Marta. Indicação legislativa 592, de 22, de autoria do deputado Marcos Abrão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, oferecer cursos gratuitos de inglês básico pela internet, para taxista, para melhorar o atendimento aos turistas, aos turistas estrangeiros que visitam o Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de normas, indicação legislativa favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária, em primeira votação, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4307, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, constitui o Programa Estadual de Desenvolvimento de Produção Artesanal e Orgânica do Estado do Rio de Janeiro, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade de economia e indústria de comércio favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de cultura favorável com emenda, defesa do meio ambiente favorável, de agricultura, política, agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira favorável, de turismo favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento favorável, relatores Carlos Mink, Tiago Pampolha, Mônica Francisco, Valdeque Carneiro, Gustavo Schmidt, Valdeciasa, Alana Passos, Carlos Macedo e Eleomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Economia, de Trabalho, de Cultura, de Defesa do Meio Ambiente, Agricultura, Turismo, Assuntos Municipais e Orçamento, às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, Projeto de Lei 4.307, de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica no Estado do Rio de Janeiro. Parecer as emendas de plenário. Favorável as emendas número 1 da Comissão de Cultura, número 1, 3, 4, 5, 6 e 7, de plenário. Prejudicada a emenda 2, de plenário pela aprovação da emenda 1 da Comissão de Cultura. É o parecer, Sr. Presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. A Comissão de Economia acompanha exatamente o parecer emitido pela CCJ. A presidência designa relator pela Comissão de Trabalho, deputado Valdeck. Também a Comissão de Trabalho acompanha o parecer emitido pela CCJ. Pela Cultura, Eliomar. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente orgânico André Ciliano. Também acompanhamos o parecer da CCJ ao importante projeto da deputada Marta Rocha, que, aliás, apresentou esse projeto há quatro anos atrás. E é tão importante estimular tanto a produção artesanal quanto a produção orgânica no Rio de Janeiro. Pela Comissão de Turismo, designa um relator especial, deputado Valdeck. Também acompanhando o parecer da CCJ, ressaltando mais uma vez a importância do projeto da deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Designa um relator especial, deputado Valdeck. Comissão acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Paulo. Acompanho o elaborado parecer da Comissão de Constituição e Justiça, votando favorável. Os pareceres emitidos em votação, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pelo substitutivo. Os senhores que aprovam, mas, nisso, como estão aprovadas, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 38.10.21, de autoridade do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a criar os institutos da memória, como centro de referência especializado na prevenção e tratamento de doenças de Alzheimer e de outras doenças cerebrais degenerativas, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, saúde favorável, ciência e tecnologia favorável, de orçamento favorável, dependendo de pareceres sobre as emendas de plenário, da Comissão de Constituição e Justiça, saúde, ciência e tecnologia e orçamento. Permite pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Projeto de Lei nº 38.10.21, de autoria do deputado Márcio Canella, um projeto autorizativo no sentido de criar os institutos da memória, como centro de referência na prevenção e tratamento da doença de Alzheimer e outras doenças cerebrais degenerativas. Parecer recebeu uma emenda de plenário e somos contrário à emenda. Contrário, não é, deputado? Sim. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Elogiando mais uma vez o autor, pela iniciativa da criação do Instituto de Memória, que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar no tratamento das doenças degenerativas cerebrais, e eu concordo com a CCJ. A emenda não aprimora o projeto, portanto, o nosso parecer é contrário à emenda. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeck. Deputado Márcio Canella, presidente, apresenta esse projeto, que é autorizativo, para criar os chamados institutos de memória, como centro de referência especializados na prevenção da doença de Alzheimer. A emenda da deputada Dani Monteiro, e eu, respeitosamente, divirjo os meus colegas, ela não é prejudicial ao projeto, porque, na verdade, ela apenas ressalta que, nos hospitais estaduais, equipamentos já existentes dentro desses hospitais, salas, enfim, núcleos, possam, eventualmente, ser adaptados para o cumprimento desta lei. Então, o que a Dani está propondo é simplesmente aproveitar espaços, às vezes, ociosos dentro dos hospitais, ou mal utilizados, para que possam se converter nos centros de referência propostos pelo autor. Portanto, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável à emenda. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com parecer contrário. Os senhores que aprovam, a manifestação é aprovada. Em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam, a manifestação é aprovada em primeira, retorna em segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei nº 31.83, de 20, de autoria da deputada Alana Passos, que obriga os supermercados, supermercados e atacadistas a se absterem de operarem empilhadeiras nos horários e locais que se especificam no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecida a Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda. Relatou o deputado Rosenberg Reis, dependendo de pareceres das Comissões de Economia e Orçamento, para emitir e parecer pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado André Ciliano, a deputada Alana Passos propõe que haja uma, digamos assim, uma definição mais precisa dos horários em que, dentro dos supermercados e hipermercados, haja aquela movimentação das empilhadeiras, que são máquinas grandes, usadas para transportar muitas caixas, muitos líquidos, às vezes podem provocar acidente, às vezes o cliente está passando, bate no pé do cliente, no tornozeiro do cliente. Então, o que propõe a deputada Alana Passos é que haja algum disciplinamento para que, nos horários de funcionamento desses supermercados, quando os clientes estão ali dentro, comprando, consumindo, enfim, que o uso dessas empilhadeiras seja melhor regulado. Portanto, considerando o teor da proposta, a Comissão de Economia, no mérito, emite parecer favorável. Deputado Olíomar, pela Comissão de Orçamento. Presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão, o presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Nada mais a tratar da ordem... Questão de ordem, senhor presidente. ...a presidência antes de conceder a questão de ordem. Sim, também eu. Vota A, sobre a mesa, requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 5808, de 25, e 4564, de 18. Senhores que aprovam, a lei como estão aprovados. A presidência chama os trabalhos à ordem, retorna ao projeto de lei 726A, de 19, o deputado Coronel Salema... Coronel Salema retirou a emenda. Então, o projeto... Obrigado. A partir da discussão, continua a discussão aberta, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o projeto 726A, de 2019. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. A, sobre a mesa, requerimento. Obrigado, presidente. Também aos colegas, também, ao Valdeque, que também deu uma registrada no projeto, para melhorar. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5208, de 21, deputado Renato. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A presidência vai conceder o questão de ordem, em seguida, a deputada Marta, que por aqui mesmo... Eu também tenho uma questão de ordem, a vossa excelência. Senhor presidente, muito rápido. é só para consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 1421, de 2022, e também o voto contrário no projeto de resolução de número 1425, de 2022. Muito obrigada. É para a vossa excelência. Deputado Carlos Mink. Deputada Marta Rocha, presidente. Deputado André, não é só para informar a vossa excelência que, seguindo a sua determinação, as comissões contra a intolerância e de cultura marcaram audiência pública para terça-feira, mas só o horário a gente botou para de manhã, porque uma hora ia ficar muito próximo, para 10h30, ia ficar muito próximo. Agora, eu aguardo... A vossa excelência, se não me engano, tinha dado prazo até hoje de tarde para as emendas. Então, eu aguardo também para a gente informar as torcidas, ao MP, as emendas, e depois eu solicitaria à vossa excelência um parecer prévio, como é um tema muito complexo, um parecer prévio da vossa assessoria jurídica sobre as emendas para orientar o debate também. A presidência... Sim, tem várias... Vou tomar liberdade aqui de responder. Foram 25 emendas até o horário, que vai ficar até 17. Por favor, só fazer a comunicação ao MP e ao TJ para que eles possam mandar representantes. Sim, 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 já informamos. Ok. Com certeza. Nós vamos, a partir de hoje, fazer um comparativo das emendas ao projeto, vamos analisá-las e vamos socializar a análise. Fiquem agora com a presença da sempre competente, deputada Marta Rocha. Presidente, eu vou tomar liberdade de fazer a minha manifestação de voto por aqui, porque eu não podia deixar, deputado Luiz Paulo, já que já estou em contagem regressiva para o jogo de amanhã, de saudar aqui a torcida vascaína, e de dizer que quero erogiar a iniciativa do deputado Chiquinho da Mangueira, se ele estivesse aqui, teria pedido com a autoria, e dizer que a torcida do Vasco, ela é reconhecida como talvez a torcida de maior paixão, maior amor, que mais incentiva o seu time. Esse time que, às vezes, faz o nosso coração sofrer, mas que também faz com que a gente tenha muito orgulho, deputada Renata, porque, entre outras coisas, o Vasco da Gama se notabilizou no enfrentamento ao racismo. Nós temos aí a resposta histórica em que o nosso clube não aceitou nenhum tipo de consideração para a retirada dos atletas negros. Então, viva a torcida vascaína, viva o Vasco da Gama, e quando sair daqui, já que não posso fazer isso em plenário, vou me dirigir ao meu gabinete cantando casaca, casaca, a turma é boa, é mesmo a da Fusarca, Vasco da Gama. Uma parte. Deputada Renata. Bom, só para dizer que V. Exª tem toda razão, inclusive, eu fui ao Museu do Vasco ver essa história, inclusive, muito emocionante, a forma com que os jogadores negros também se colocaram ali naquele momento, a gente está falando de década de 20, por aí. Então, sem dúvida nenhuma, foi algo significativo para o futebol no Brasil e pelo também enfrentamento ao racismo já naquela época. Então, toda a torcida hoje daqueles e daquelas que são antirracistas é fundamental. Então, também quero aqui aproveitar o momento para dar saudações, rubro-negra, V. Exª. Um abraço. Um abraço. Obrigada. Nós somos suprapartidárias, não é? Estamos acostumados a lidar com esses temas, então, continuamos ao lado, um ao lado da outra. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, inicia-se o expediente final. O primeiro agador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. O primeiro agador inscrito é o nobre deputado. E, antes do agad variable de pre Secondora, embal dizendo a luz importante, não é? O primeiro agador inscrito é o nobre do dia da nossa maquina, porque nós estamos tratando a palavra, Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, vim aqui, senhora presidente, me posicionar, visto que essa casa, em duas discussões, aprovou hoje, e vai à sanção do governador, o projeto de lei 6080, de 2022, que dispõe sobre a atualização salarial dos servidores nativos e pensionistas com direito à paridade. Nós não estamos, deputado Eleomar, inventando nada. Porque hoje, cidadão que é aposentado ou pensionista, quando o ativo é reajustado, ele também tem que sê-lo. Mas não é, aqueles que têm direito, mas não é automaticamente. É uma burocracia dos 600, que leva tempo para que esse reajustamento chegue ao aposentado e pensionista. que tem que pedir no órgão de origem, o órgão de origem informar, mandar para o Rio Previdência, se não tiver a petição, fica tudo parado. Enfim, tudo criando burocracia para que o servidor aposentado e pensionista continue a sofrer e não ter o seu direito garantido. Então, o que nós estamos propondo é que essa atualização seja a mais rápida possível. E tivemos que escrever um modus operandi. O artigo 1º diz o seguinte, Os proventos e pensões dos servidores inativos dos pensionistas que fazem jus à paridade remuneratória devem ser automaticamente reajustados sempre que houver atualização da remuneração dos servidores que se encontram na ativa em cargo compatível. Esse é o sonho, é o artigo 1º. Reajustou um, reajustou outro. Parágrafo 1º. Ocorrendo atualização do cargo e ou remuneração dos servidores que se encontram na ativa, os órgãos de origem devem preencher e ou atualizar o documento de atualização da pensão no prazo máximo de 30 dias. Porque quem tem que mandar atualização para o Rio Previdência é o órgão de origem da aposentadoria ou da pensão. Para possibilitar a atualização da base cadastral dos servidores e instituidores no sistema de gestão de folha de pagamento, visando viabilizar as revisões automáticas das pensões reajustadas pela paridade. Parágrafo 2º. O órgão responsável pelo sistema de gestão da folha de pagamento, seguindo as determinações do Rio Previdência, isto é, o Fundo Único da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, deverá promover os ajustes no sistema de gestão de folha de pagamento para possibilitar as revisões de maneira automática. porque hoje não procede-se assim. Parágrafo 3º. Sempre que houver mudança legislativa que importe em majoração, reajuste ou mudança na remuneração do servidor em atividade, que impacte nos benefícios dos servidores aposentados e pensionistas que tenham direito ao reajuste pela paridade, o órgão responsável pelo sistema de gestão de folha de pagamento e o Rio Previdência deverão promover sua ampla divulgação. E, finalmente, senhora presidente, que o Rio Previdência, no artigo 2º, deverá editar ato regulamentador dos procedimentos constantes nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º. Nós pretendemos, com isso, senhora presidente, fazer o mínimo de justiça com o servidor aposentado e pensionista. Porque, veja, imagine que o deputado Elionmar Coelho fosse aposentado do departamento de estradas de rodagem e houvesse, como houve agora, uma reposição salarial de 16%, porque são os 32% em três vezes, e 50% já foi pago. Se o órgão de origem dele não mandar a base de dados dele com a devida atualização para o Rio Previdência, a folha não é rodada. Então, se o órgão de origem se queda inerte, nada acontece. E as reclamações são inúmeras. Então, nós queremos que esses sistemas, no fundo, no fundo, se falem para a coisa acontecer de forma imediata. Deputado Elionmar Coelho, hoje os computadores estão em um telefone desse tamanho. Então, não tem problema nenhum você digitalizar esses dados todos, rodar isso, os sistemas conversarem entre si. Não há mais problema técnico de ordem alguma. Mas, como se trata de aposentado e pensionista, o Estado vai empurrando com a barriga. Já não prestam mais serviço ao Estado. Só esquecem que até se aposentarem, prestaram muito. Então, na defesa do servidor público, aposentado e pensionista, é que a gente espera que o governador do Estado venha a sancionar a presente lei e os órgãos responsáveis tratem isso com a devida responsabilidade. Dando a parte, deputado Elionmar. Eu vou contar uma história para vocês dois. Eu sou de origem simples. Mamãe era parteira, viúva. Esforço para educar o filho, fazer o filho engenheiro. E aí até que eu terminei o curso de engenharia. E, na minha cidade, eu era praticamente o primeiro engenheiro a se formar na cidade. Então, o que acontece? Ela queria que eu fizesse um projeto para o banheiro dela. E a minha especialidade era estruturas. E ela queria que eu fizesse isso. Mas o que ela queria mesmo era ela que ia andar com aquele projeto debaixo do braço para o carro, que era o projeto do filho dela, engenheiro. E aí eu, mamãe, esse negócio aí de engenharia tem várias especialidades, a minha é de estrutura, eu trato de mencionamento de peças estruturas. E aí eu, é bom, ela estava tudo bem, ficou calado que é isso e aquilo. Tempos depois, aí veio esse negócio da aposentadoria. É aposentada com valor X e o valor foi diminuindo, foi diminuindo, diminuindo. E aí ela ligou para mim. Eu era vereador aqui no Rio de Janeiro. Aí ela ligou para mim. Meu filho, o que acontece é o seguinte, ser vereador aí no Rio de Janeiro, político, aquilo vai resolver essa situação minha. Eu fui aposentado com X. E agora, olha quanto é que está valendo essa aposentadoria, quase nada diminuindo. Eu quero que você tome providências, você como político aí no Rio de Janeiro, isso aqui. Ela disse, mãe, isso daí é matéria, entendeu, de... da legislação federal, não é o nosso caso, eu sou vereador, é municipal, isso aqui, o Balbá, isso aqui. Bom, conversei, expliquei tudo isso aqui. Aí depois eu soube que ela comentou, encontrou com minha irmã, encontrou, eu fiz um esforço, estudando lá, para educar o meu filho, não valeu para nada. E a história era exatamente, encerra-se com o negócio da aposentadoria. Então, veja, é um absurdo, realmente. É a famosa paridade, não é, Guilmar? Ela não usufruiu. Obrigado, senhora presidente, pelo tempo. Agradecendo o deputado Guilherme, o deputado Guilherme quer fazer uso da fala, deputado Valdeck, não? Então, nada mais havendo a tratar, encerra-se o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanharam pela TV Alérgios. Boa tarde.